Eu tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase milionário Uou! 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 Aê, satisfação! O beijo escuro tá na casa Máximo respeito, família! Aê, na moral Cê pensou que o moleque não ia encostar Mas ele chegou Cê ficou em choque, falou Já chegou o disco voador Porque é rima de outro planeta Não só os clichê que cês faz aqui nessa treta Não chegou o disco voador Cê é imbecil Só que eu sou clássico Chegou o disco de vinil Cê não entende, mano É tipo real master flash Só que a EEC tá aqui só pelo cash Não chegou cê tá ligado, mano Você implica Você falou de vinil Só que não entende essa fita Pode pá Mano não entende essa fita E agora cê perde isso No preço de uma rima Não só cacete Já chegou o disco voador Você até falou Mas eu vou te quebrar Perante aqui essa batida Porque hip hop sempre foi o meu amor E sempre vai me dar borboleta na barriga Cala a boca Que borboleta na barriga Cê não percebeu? Ladeira abaixo E no estilo Don Rio Seu próprio parceiro falou Chegou foi o disco de vinil Então parça Aperta o play É disco de vinil Então Me chame de DJ É disco de voador Cê sabe no improvisado Só que eu acho mano Que aqui cê é retardado É disco voador Pode crer em tão aliado Mas só que mano Aqui você é estrangulado É porque é disco voador E cê não sabe É que nós fez um disco E voou de tanto hype Pode pá É disco voador E seu disco tá baixo Pode pá Mas não cê só vai sentir a dor É disco voador Na via lá que já reputiu Enquanto eu sou estilo cachorro É via lá tio Só pra ser interterima Tô te matando aqui tio Você pode ganhar de mim Mas eu ganho de lá tio Uou É isso Aí família Tem que estudar as rimas certo Foi mal nenhum Aí por ordem de rima Quem gostou das rimas do Rodrigo E do Kia Zem Faz muito barulho Uou Quem gostou das rimas do RZ e do Henrique Faz barulho Uou Certo 1 a 0 família Terminou o começo 1 a 0 RZ certo Tchau, mano Tchau, mano Que bom, Salo? 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Batalha do estudante Movimento é gigante O que vocês querem ver? Seg, seg, seg seg Tchau, mano Olha o cabelo que é o super choque, cê tá ligado aqui eu não caio Cê é tipo o super choque, porque você tá mandando é raio Cê não tá ligado mano, que eu faço a rima aqui todo dia É tipo o super choque mano, mas mano cê não passa aqui energia Foda-se, a sua rima não vale de nada Eu sou super choque, cê tá em choque, as minhas contas cê não paga Foda-se, o que eu uso não é da sua conta O outro babaca chega na pista mandando uma rima pronta Fala até de raio, mas nessa rima cuzão cê é menino Já é rei, zé, é bola de boliche, na sua quebrada eu vou derrubar os pinos Pega a visão que eu faço rimar, cê tenta fazer mas cê não ecoa Pena que nessa rima cê não passa visão pra mim pra nenhuma pessoa Cê não vai derrubar os pinos, deixa eu falar Cê tá ligado mano, não vai derrubar os pinos Vai cheirar, cê tá ligado meu mano, que eu não tenho nem nenhuma rima Foda-se mano, essa porra aí cara Cê fala que eu não dou conta, só que eu tô é na pista Como que eu não dou conta, eu sou assassino e eu sou calculista Cê não entende tipo assassino, o que eu faço agora meu mano no vac Cê não entende agora é fino, só que nesse otário eu faço a strike É pouco memo, por isso que as ideia monga vai derrubar minha quebrada Se fodeu minha quebrada é a cidade toda Não pago de quebrada, estilo você Eu faço meu união no R.A.P. Que papo de cheira mano, nessa rima que você já descansa Cheira por aqui só o cangote, da mina que eu dou a sua fala mansa Só pra você pegar sua rima, sabe que eu faço pro instale do bondo E tá fazendo rima mano, mas é fraco demais E não tem flow mano, não encaixa nesse tom Cala a boca, não chega na rima, cê tá ligado as ideias a rota Pode ir pra mano, eu nem sei cheirador Mas já dá pra sentir o cheiro da sua derrota Pode ir pra mano, que você é fraco E nessa rima cê não vai ganhar, mas pode ir pra mano É você que veio com esse papo de fio pra cheirar É isso, vocês ouviram as rimas Barulhos pra quem gostou da rima do R.Z. e do Henrique Barulhos pra quem gostou das rimas do Rodrigo e do Kiyazami R.Z. e Henrique Rodrigo e Kiyazami R.Z. e Henrique, próxima fase